O que é o Partido Socialista? O que é o Partido Socialista? Vai-me desculpar e permitir que eu saúdo o Correio do Diário do Minho, que é mais que centenário, são 105 anos, e são 105 anos de lutas, de obstáculos, dificuldades que pareciam muitas vezes inultrapassáveis, mas foram conseguindo, como dizia o poeta, vou apanhando todas as pedras que encontro no caminho e com elas vou construir um castelo. Isto são palavras imorredoras de um dos nossos maiores poetas, a seguir ao Camões, que só pode ser um, só pode ser um, saudar esses 105 anos, porque realmente, digamos, as editoras, os jornais, sobretudo os da chamada província, tiveram sempre, durante estes dezenas de anos, muitas dificuldades. e foi preciso lutar muito, ter espírito de lutador, persistir, insistir, e como dizia um salgado de Zena, de quem teve a honra de ser amigo, brancairense, ilustre, ele sim, ilustre, depois ilustre, primeiro ilustre, porque conseguiu vencer as eleições na Associação Académica de Coimbra, contra aquilo que o ditador queria, porque o ditador não queria cá eleições. tinha uma fobia às eleições, que era uma coisa terrível. Pelo seu espírito rural, porque ele era um rural. Um homem de contas certas, agora que se fala tanto em contas certas, era um homem de contas certas, num momento em que as finanças já se regiam por outras normas. sobretudo após Keynes, que ele nem queria ver o Keynes, Deus me livre, nem ouvi falar nele, porque as finanças diziam-se já pelo Keynes, que era Finanças Deficitárias. Ele não, ele era às contas de merceiro, que era, tem que dar um escudo de um lado e um escudo do outro. gastas um escudo, só tens aqui um escudo. E isso contraria o desenvolvimento de uma economia. As finanças têm um efeito que às vezes é positivo, outras vezes é negativo. Não é fácil calcular os efeitos das medidas financeiras. e, portanto, ele não admitia que houvesse eleições na academia e que tivesse ganho uma lista de oposição, porque, na altura, o Salgado Zé, era de um mudo juvenil, juntamente com Mário Soares, que vinha de Lisboa, do Colégio Moderno, onde pontificaram toda a intelectualidade de Portugal, estava ali concentrada. o António Sérgio, o Jaime Cortesão, todos eles foram professores no Colégio Moderno, professores do Mário Soares. Sim, sim. Porque o Mário Soares foi educado para ser político. No Colégio Moderno teve esses professores, todos oposicionistas, para ser um político. político. O pai já tinha sido político, no início da República. Mas, mas propriamente em Braga, como é que você desenvolveu essa política? Uma contextualização, não é? Eu já comecei com o Salgado Zé. Exatamente. Salgado Zé era um homem cultíssimo. Não era culto, era cultíssimo. e, portanto, tirou 17 no primeiro ano. Não havia, no meu tempo, o limite era 14. Pois, eu não sei a que é que se devia esta imaginação, não é? 14. Pode-se saber para 20 que tens 14. Eu não percebo. Nunca percebi. Nunca percebi. E até se deu uma coisa engraçada. Eu peço desculpa, mas é interessante perceber a mentalidade de Coimbra. Porque eu tive dois professores. O resto não eram professores. E também não eram alunos porque eles não estudavam. Nem alunos, nem professores. não sabiam ensinar porque não tinham a aprender. Ora, eu a fiscal, no exame fiscal, o ponto era para 14. Era o máximo do exercício da escrita. eu tirei 15. E o professor, sentei-me para a oral, havia na mesma oral, sentei-me, e ele perguntou, você, diga-me uma coisa, como é que tirou esta nota? O professor. E era o único 15. O limite era 14. e ele disse assim, foi fácil. Fácil? Sim. Copiei pelos outros. E ele ficou como um tomate. E ele disse, o senhor parece que não está a gostar do exame. Eu disse, pois não, nestas circunstâncias, isto não é um exame. Se quiser ir embora, pode ir. E ele disse, bem, se não sou a que eu fazer nada, posso ir. E foi muito bom. Faço o meu dever. Portanto, que espécie de universidades é que nós tínhamos? Que professores é que tínhamos? Quem vê a história da Alemanha, vê que estava cheia de universidades. A Alemanha estava cheia de universidades. E praticamente não se pagava propenas. Os alunos não pagavam. Na Alemanha, Prussiana, não pagavam propenas. Praticamente. Portanto, criou-se ali uma labareza de grandes intelectuais que comandou a Europa toda. Pois, pois. até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. E eu já agora estou a propósito, porque em 1921, que foi a data, é que Braga tem isso, que pouca gente dá importância. Ou seja, o Manel da Silva era o mais importante sindicalista, era anarco-sindicalista. Portanto, era o anarquismo que comandava os sindicatos em Braga. Portanto, o Partido Comunista, que não sabe, de 21, fez 100 anos, não é? Ora bem, isso, auxiliado pelo Salazar, que também não queria o Manel da Silva, porque era um sindicalista muito ativo. Braga tinha uma indústria muito importante. Realmente, estava em Braga, tinha sapatos, chapéus. Tinha uma indústria muito grande, mesmo tística. E o Salazar acabou com o Banco do Minho. Fez-me ali ir ao Banco do Minho. Era-se levável. Mas, acabando com o Banco do Minho, as indústrias não tinham crédito, que era o Banco do Minho que concedia o crédito, e auxiliava o mundo rural. A agricultura, que era essencial naquela altura, porque havia poucas cidades com fábricas, com a indústria. A seguir ao Marquês de Pombal, ninguém fez nada pela industrialização do país. Esse país ficou com um terço de florestas, uma agricultura paupérrga, sem máquinas, sem pesticidas, sem nada. E era precisar, na volta, a estrutura, não é? A estrutura era essa. Portanto, era um país pobre. Aliás, aliás, isto foi sempre, eu chamo-lhe um país em crise perpétua. Porque, olha, o século XIX, como se sabe, também atingiu Braga. Porque, com as invasões francesas, o Jonó ocupou isto a parte norte, o Sul era um homem culto e inteligente, percebeu que não ganhava a invasão e fez-se embora. Muito bem. O Sul, percebeu, era um general culto e inteligente. Porque nós fizemos uma política terra queimada. Muito bem. Souto, nós vamos, nós temos que avançar. Mas Braga, sim, senhor. E senão, perdemos tempo. Quando quiser, interrobo. Pronto. Vamos já falar um bocadinho. Vamos continuar a conversa. Não, mas queria dar uma ideia do que era Braga. Pois. É que Braga era uma cidade importante. Quer no sindicalismo, quer depois, na atuação do PCP, que, a partir de 21, começou-se a emiscuir e a comandar os sindicatos. E esse Manel da Silva, que era o tal sindicalista, era anarquista. Portanto, que ganhava anarquista. Como o fim do século XIX também é. Com a ligação aos maçãs, porque o que era importante era isto. Nós tivemos um século XIX terrível. Estávamos sempre em crise. Com as invasões francesas, os portugueses destruíam a política de terra queimada, destruíam as searas e as uvas e tal, etc. Destruíam tudo. E os franceses, para ir de França, um auxílio logístico, era muito difícil. Bem, mesmo o socialismo do fim do século XIX, com José Fontana e o azedo greco, é um pouco anarquista. O anarquismo tem influência neste país. E passado o século XIX, entrámos na guerra de XIV. Primeiro, o republicanismo, ligado à carbonária, à maçonaria, etc. Depois, a guerra de XIV e XVIII, que nos depenou. Foi terrível para nós. Soutor, nós vamos já continuar. Está bem, Soutor? Mas agora vamos passar a conversa. Não, é que é perigoso. Não, é que é perigoso. Não, é que é perigoso. Exato. É claro, o que era Braga não. Mas se falarmos, assim, tanto tempo só sobre esta questão, não damos tempo para falar do resto. Não, não, não. Está bem? Vamos avançar um bocadinho. Não, muda. Está bem? Eduardo, eu passo-te agora a palavra. Não está só para dizer que depois é a Europa. Não, é que há uma similitude. Sim, sim. Vamos... Com a República de Weimar. Exato. De 21, 22. Há a crise pós-Cidadão e Pais. Pois, pronto. Que só depois é recuperada com o António José de Almeida. Nossa, isto é uma coisa... Sim. O António José de Almeida era um grande tribuno e foi encarregado de ir ao Brasil representar Portugal nos 100 anos da independência do Brasil. Mas isso era terrível. Temos que avançar. Não podemos... Não, mas isto é... Não, mas isto é... Tanto que é bonito o António José de Almeida. Mas temos que acabar esta questão. Passámos a outra, senão não temos tempo. Toda a gente estava aflita. Por quanto ao António José de Almeida é realmente um grande tribuno. E ele chegou ao Parlamento Brasileiro e disse O que é que ele vai dizer? Nós estamos a comemorar os 100 anos da independência. O que é que ele vai dizer? E ele disse Obrigado, Brasil. Obrigado, brasileiros. Foi a vossa independência que gerou esta terra inteira. O grande Brasil existe pela língua comum. Muito bem. Sra. Doutor, vamos então passar a palavra ao José Eduardo. José Eduardo, nasceste depois do 25 de Abril. De tudo o que eu disse sobre o antes da Revolução, o que é que te morro mais? Olá a todos. Antes de mais, cumprimentar o nosso convidado que muito feliz me deixa por ter aceitado o nosso convite. O doutor Ator Cunha Coelho foi um dos fundadores do Partido Socialista em Braga e portanto devo-lhe sempre essa essa lealdade militante que devo ao Sr. Ator Cunha Coelho. E a segunda palavra é para dar os parabéns também ao Diário do Minho pelos seus 105 anos. O jornalismo hoje em Portugal vive tempos difíceis e queria saudar o Diário do Minho os seus trabalhadores os seus colaboradores porque de facto consegue ser um clamor democrático nos tempos que correm. Sobre o 25 de Abril ou aliás sobre o 24 de Abril não é? Essa é a questão que tu me colocas. É evidente que eu tenho a graça de ter nascido num Portugal europeísta consolidado na sua na sua vertente democrática com abertura a vários partidos mas isto nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E acho que o 25 de Abril deixa marcas o 25 de Abril desculpem o 25 de Abril sim interrompe um período que deixa marcas absolutamente profundas em Portugal do qual não se tira nada positivo. Eu acho que é importante percebermos que não se tira nada positivo daquilo que foi o período entre o período do Estado Novo. um país atrasado um país subdesenvolvido um país analfabético analfabeta aliás um país sem indústria um país fechado em si um país que ainda acreditava que tinha domínio sobre outros pobres portanto em meados do século XX havia um país na Europa que achava que tinha domínio sobre outros pobres um país que tinha relações democráticas relações diplomáticas aliás paupérrimas um país pobre um país estruturalmente pobre um país estruturalmente feito de pessoas com vidas muito difíceis claro havia pessoas que tinham vidas muito boas como em qualquer como em qualquer ditadura porque as corporações assim o favorecem também mas eu acho que aquilo que deve sair e eu tenho esse dever tenho esse dever moral e esse dever histórico de defender o legado de quem participou ativamente nos dias nos meses nos anos no clima que antecedeu o 25 de Abril tenho o dever moral de de agradecer o papel de milhares portuguesas e portugueses que decidiram pôr um ponto final no Estado a que isto chegou e ser leal a essas pessoas é precisamente não permitir que se branqueie aquilo que foi o Estado Novo para mim esta é a principal mensagem que deixo daquilo que leio daquilo que estudo daquilo que me contam do período que antecedeu o 25 de Abril muito bem obrigado José Eduardo Joaquim Bravosa teria já a volta de 10 anos mais ou menos 74 que imagem é que te fica dessa altura ou que te ficou não é? eu não via há dias perguntaram-me onde é que eles estavam no 25 de Abril eu disse que estava na escola que era o filho do Lucas deve estar portanto exatamente eu estava na primeira altura estava a fazer uma barrage que era uma vez daqui por Holanda estava naquela altura houve valas só vai estar muito vai estar no procedimento do público mas em primeiro lugar queria apresentar a todos apresentar o Diário de Mio apresentar-nos para a Espancada e apresentar de alguma forma muito especial o Diário de Coelho e dizer que não há melhor forma a celebrar este programa nesta altura dos 55 anos do Diário de Mio precisamente com a presença do Diário de Mio do Diário de Coelho quer jogar o Diário de Mio quer o Diário de Coelho também só nas circunstâncias são duas referências importantes na região na cidade referências como isso até moral também como disse há pouco também é sensível ao Diário de Coelho como advogado como político resistente com matíquo com inteligência o Diário de Coelho foi dos advogados e era dos advogados mais prestigiados em Portugal era temos por exemplo as pessoas enfim que vêm agora mas estão outros com certeza foram estrangeiros de outro que ele tomou uma cedo e foi também outro caso de vila chamou-os da cidade e portanto entraram-nos com certeza o Diário de Coelho e lembro perfeitamente do Diário de Coelho há muitos anos quando o Diário de Coelho via mais um bocada antes do Diário de Coelho e o Diário de Coelho ia até pelo escritório e não deseava-me só ver essas histórias que recebeu agora aqui um bocadinho porque dali vale a pena ouvi-lo dada a sua cultura a maneira que mudou o mundo a maneira aberta como ele encara todo o político da esquerda e à direita e portanto o setor é uma situação enorme o pessoal muito grande estar aqui com o Sigo hoje especialmente nesta altura e nesse problema o doutor falou o doutor Cancói acho que também simboliza bem o 25 de abril pela parte da resistência na parte da luta é daqueles resistentes ao município de abril ou à rica educadora que eram democráticos porque eu sei que isto não é muito fácil de dizer nesta altura mas que deu-se a comissão muita da resistência ao município de abril foi feita por pessoas que não tinham regime e se referiam do ponto de vista político pessoal tem uma admiração não por eles porque foram pessoas que atuaram de acordo com a sua consciência e de acordo com aquilo que acreditavam mas mesmo assim muitas pessoas que combateram o antes do 25 de abril combateram-la como aliás Mário Soaz o que disse no debate que é a palavra comunal no fundo para substituir uma ditadura por outra e muitos muitas pessoas que combateram o 25 de abril a indicação dele era substituir o regime salazarista pelo regime comunista pelo ditadura de multilateria etc portanto não não seja o 25 de abril a ser utilizados históricos e rigorosos há que distinguir esse tipo de luta o Tom Cacoelho isso é esta luta democrática principalmente na luta daquelas pessoas de bem e que rodeado com os amigos dele que é Salgado Zey que é o Tom Lai Soares e outros que fizeram primeiro constituir um grande partido que é o Partido Civil que é a democracia à democracia portuguesa e pode ser uma luta de acordo com ele mas reconhece que é um partido essencial e importante o sábio português do Tom Cacoelho e em carne isso tudo é uma satisfação maior estar aqui com ele e em cada percebimento aquilo o do melhor do que o ciclo da vontade muito obrigado Joaquim Soutor já aqui foi dito pelo Joaquim que o Soutor foi um dos fundadores do Partido Socialista em Portugal eu muito obrigado desculpe agradecer as palavras do Dr. Joaquim Barbosa que eu conheci em pequenino eu conheci bem pequenino a dona Pureza era muito vossa amiga que eram meus compadres o Dr. Paulo o Dr. João Lopes e a Pureza Lopes que eram muito amigos do Dr. Joaquim e dos outros e dos outros claro mas isso ficou evidentemente na memória e não escapa não passa Soutor voltando à questão mas eu voltando à questão desculpe mas eu tinha que agradecer sim senhor mas o que eu lhe pergunto é o seguinte eu vou lá mas vou começar antes porque o Partido Socialista eu há bocado terminei sobre o Partido Socialista do fim do século XIX e depois a partir há um marco há um marco fundamental na história de Portugal que é a candidatura do Moverde Delgado eu estava em Guimbra nessa altura mas houve lá uma manifestação formidável e aqui em Braga também aqui em Braga também há um esquecido no meio disto todo quer nos democratas de Braga quer em várias menções que é o doutor António de Oliveira Braga com quem eu estagiei e quer ao representante do Humberto Delgado fundador do PSD como? fundador do PSD Ora bem ele sim mas no Humberto Delgado ele era o representante do do general e o Partido Comunista nunca mais aprendeu a ouvir isso e portanto excluiu começou por excluir da Ordem dos Advogados eu fui eleito três vezes como Presidente da Ordem aqui e fui o primeiro eleito para o Conselho para a Direção da Ordem Lisboa nunca ninguém tinha sido eleito para lá tinha participado num anterior o doutor Francisco Tinoco de Faria que advogava na Paula Linhoso um advogado muito inteligente muito sabedor e éramos amigos amigos mesmo e então entretanto havia uma reunião convocada para o Porto para a casa do irmão do Carlos mas não era o Carlos era da Toca era dos advogados da Toca que era Ana Rodrigues que era o António Macedo que depois foi Presidente do PS e o Calo Grandão e nós tínhamos a reunião na casa do Calo Grandão na Avenida de Vila Nova de Gaia isto tudo claro com maior sigilo porque a Polícia Polícia Política parece que tinha 500 ouvidos cada um não é? e o português é um pouco denunciante o português não é muito bom é denunciante e portanto por uns testões eles participaram à Polícia Política qualquer coisa não é? até podia ser o movimento de uma mosca não é? se eles se lembrassem era olha bem fomos a essa reunião para debater a casa do Calo Grandão era importante porque tinha saído pela frente e por trás e portanto se viesse a Polícia nós fugíamos do outro lado e aí discutia-se justamente já estava criada a ação socialista portuguesa a ASPE era denominada a ASPE que é o pré-PS e discuteu-se o que é que se devia fazer constituir um partido é ação socialista a ação não é partido a ação socialista portuguesa bem no meio daquela discussão havia havia eram dispas as opiniões uns entendiam que não porque isso ia identificar os partidários do PCP se tu és PS não és PCP mas aquele não é PS é PCP exato e dava lugar a uma perseguição política ao Partido Comunista que moralmente era a a a a a a a a porque porque eles tinham combatido no duro com persistência eram presos eram descerrados e um potarrafado aquilo é uma coisa terrível eram torturados e portanto moralmente colocava-se-nos o problema de estar a identificar comunistas e a maioria ia no sentido de não ajudar a perseguir os comunistas bem e eu pedi a palavra estava o Mário Soares o Zenha o Calo Brandão e este é que eram Musa Aspe porque o Tito de Moraes e o Francisco o Almirante Francisco Ramos da Costa de Viana do Castelo eram os que estavam exilados em Roma estando ajudando o Mário Soares que entretanto se dizia lá em Paris e graças aos contactos e apoio do François do meu nome François Mitell ele conseguiu dar aulas na Sorbonne e portanto ter alguma receita porque ele estava a viver um período péssimo péssimo e agora não me importa mas é um facto saliente que foi graças ao Salgado Zenha que ele recebeu algum dinheiro para isso isto é que as pessoas não sabem jogou com aquele que tinha Mãos e Fundos não tinha mas a filha do Mário Soares é a filhada do Salgado Zenha porque ele só se zangar quando foi a candidatura à presença da República que ele escreveu a dizer que era preciso apoio e ganhar apoios e tal por causa da Pinta Silva da Pinta Silva mas quem é que escreveu o Salgado Zenha ou o Mário Soares? o Mário Soares escreveu-me porque o Zenha também era candidato e portanto eles zangaram-se porque os dois candidatos não dava certo e a Pinta Silva aparecia com o apoio do Ianes e com a possibilidade do grande número de votos ou seja ganhava o direito de ir a uma segunda volta e o Mário Soares como o terceiro desaparecia da segunda volta e e portanto o Zenha que nunca ligou a dinheiro nunca ligou a nada era um homem extraordinário ele andava com o Morris Minor a cair aos pedaços e disse assim ó mas anda aqui num carro que fica aí e leiria ou coibra ou bem isso não vai chegar a Lisboa porque ele era o presidente da Assembleia Municipal aqui isso não chega a Lisboa não interessa não interessa para ele só interessavam os livros ele comprou uma casa na Costa da Caparica só para pôr os livros depois vieram ansiedades à Universidade do Minho foi isso foi um gesto bonito da Maria Irene que era a mulher dele e filha de um grande ricaço acionista do Banco Nacional Ultramarino mas o que interessa então na reunião discutia-se isso e eu pedia a palavra aquilo estava a mexerar a conversa de lareira conversa de lareira e eu pus as coisas como eram nós não podíamos os comunistas são comunistas nós não podíamos salvar os comunistas e suicidar-nos isso é um suicídio porque se isto se aparece eu não sabia que era 25 de abril eu acho que veio antes digo assim se aparece uma oportunidade de concorrermos a umas eleições se isto vira nós quem somos não somos partido somos a ação socialista é isso que é não é nada não é nada se nós temos de ir para a ação a ação mesmo não é a ação socialista é partido socialista o Mário Soares a partir daí parece que me ficou com um receio mas é aí então que nasce o partido socialista nessas reuniões daria-lhe nessas reuniões decidiu-se construir o partido socialista porque ele não existia tinha de ser construído e pronto então graças ao Vili Brant que era amigo do Mário Soares o Mário Soares tinha uma facilidade grande de fazer amizades então ele entrou naquela tasca comunista no Alentejo estava cheio de comunistas e ele entrou para ali dentro e ficou abraçado dos comunistas e veio até cá fora portanto e ali isso tinha uma facilidade de comunicação fantástica fantástica bem foi aí nas Feiras da Páscoa o Mário Soares mandou os convites para a reunião que ia ser realizada graças ao Vili Brant de quem ele também era amigo Munster Leifel portanto foi na Alemanha que se fez a reunião da oficialização do partido digamos assim com 27 pessoas a favor parece que 7 ou 8 contra porque a Maria de Jesus a mulher do Mário era contra e o Zenha também pois não por digamos por eu iria dizer amor mas não é amor por apelo da ética comunista porque isso poderia significar uma uma denúncia dos comunistas mas claro se tu é socialista e assim também é comunista isto era fazer o trabalho da vida não é? é? mas ficou e e eu orgulho-me de ter incendiado essa ideia exato bem foi a reunião na Alemanha fez-se fazer o partido com o título de Moraes e o Ramos da Costa o almirante de Ramos da Costa que estavam em Roma estava em Roma e e pronto fez-se a declaração de princípios do partido comunista de onde consta a inspiração de um marxismo sempre revisitado era uma inspiração que na altura à esquerda tinha muito peso tinha muito peso depois que o peso portanto vem agora o partido socialista e nas primeiras eleições o 25 de Abril não é só a aspe há há um momento glorioso que é do do general Humberto de Arrado isso é é um marco histórico a partir daí nada mais podia ser acomodado já não havia volta a dar não era sempre na frente sempre volta a dar e o livro do Spinoa Portugal e o Futuro é outro marco importante porque vai expandir as ideias da democracia junto do MFA o MFA aparece e realmente para mim surpreendeu-me que houvesse tantos comunistas no exército eu fiquei muito admirado então vamos passar agora a palavra do José Eduardo está bem? falamos um bocadinho senão faz favor está bem? com licença então sou todo José Eduardo entras na política pela parte das medidas socialistas o que é que tu atribuiu na altura para a política? essa é uma questão essa é uma questão que já várias vezes me perguntei e que já várias vezes encontrei a resposta é evidente que eu tenho uma crença que é a crença de que a democracia está alicerçada em várias vigas mestras não é? e uma dessas vigas mestras é o sistema de partidos pluralista e portanto a diferença faz-se quando as pessoas participam na vida democrática natural participando na vida interna dos partidos acho que é assim que se faz acho que é assim que pelo menos as pessoas deveriam deveriam fazer e inspirar-se mais a participar na vida dos partidos e não criticar apenas e só a vida dos partidos mas a questão há sempre uma parte muito eu diria até romântica romântica quase numa lógica quase numa lógica queirosiana não é? do porquê das pessoas estarem nos partidos e na vida pública e eu acho mas acho que a realidade é que a esmagadora maioria das pessoas que militam nos partidos e que se colocam ao dispor da vida pública são pessoas que acreditam que podem fazer a diferença na vida das outras pessoas e acho sinceramente que esse foi o principal motivo que me levou a querer a querer ingressar num partido hoje sou dirigente do partido socialista nas suas várias estruturas quer seja de base local até aquilo que são os órgãos de decisão máxima a nível nacional porque também acredito e isto é acho que vem de nós e daquilo da forma que nós vemos a sociedade acredito que nasci na margem esquerda da vida e que o PS corporiza na sua na sua esmagadora maioria aquilo que são os princípios orientadores da minha ação pública e surgiu assim é uma pergunta interessante uma pergunta aberta que dava para muita discussão e acredito que o Joaquim também partilhe um bocadinho desta visão mas de facto nós estamos nos partidos porque queremos estar porque é dentro dos partidos que se faz a diferença e depois a forma como nós queremos que a sociedade se organize a forma como nós acreditamos que devem ser os pilares que sustentam a vida das pessoas orientamos-nos ou não em função das ideologias tive tive o privilégio de encontrar no PS uma casa para para a minha ideologia e para aquilo que é a minha forma de ver o mundo muito bem muito obrigado José Eduardo Joaquim Joaquim tu entras só aqui há uma nuance o teu pai o pai de Joaquim era na altura um dos militantes mais ativos do PSD buracanense é por influência do teu pai que tu entras na política quando estava a dizer ao José Eduardo estava por causa a pensar nisso mas eu acho que até fui um bocadinho no PSD uns dias antes do teu pai por acaso o autor não vai sentir com ele que me disse por acaso que me gostava mais e tal e tal que não conhecia nenhum o pai foi durante o sacramento na escola não me senti com ele aliás foi uma vez campeira portanto durante o tempo me conheceu e portanto era uma pessoa que o conhecia como vivia ou até lá nos era engraçado ou o outro que repetia mas de facto a personalidade sacramento política mais do que a pessoal foi algo que sempre me cativa bastante aquele arrojo aquela ideia de liberdade o facto de ser coerente o que tinha sido passada o que fez também democrática contra o antigo regime e depois porque vi também no Partido Social Democrático na altura sempre um partido um pouco visionário que sempre tinha à frente das coisas o PS sobre o Partido Democrático é óbvio mas penso que o PSD em algumas áreas avançava primeiro lembro por exemplo na questão da intervenção do pluralismo do pluralismo da comunicação social com os vários presos privados dos dos mais privados a liberdade uma maior liberdade da sociedade civil e por aí fora na questão da política o que leva um bocado à política tem a ver depois também toda a companhia que a Foscopé que dá bastante tempo com ele para diversão com ele de facto mas também porque eu acho que a política é de todas as atividades públicas que há boas a política é talvez aquela que é mais efeitos ou seja nós através da política conseguimos mudar a vida das pessoas se a política estiver com defeito com nobreza com ética e com comportamento moral eu acho que é das melhores atividades que um homem pode realizar se o governo está assim acho que é das piores e não faltam aí bons exemplos das boas atividades políticas e de boas atividades políticas e se vê de muitos valores definimos as pessoas com o que acompanhamos e portanto para mim a democracia não se esgota nos partidos mas a democracia não se faz em partidos portanto eu sinto uma mãe a finalidade que tem naquilo que é perdido para mim é um presidente de fazer política e é um presidente de fazer política em Braga pela minha cidade muito obrigado Joaquim muito obrigado eu vou continuar mais conversa um bocadinho mais com a doutora Suter o 25 de abril de 74 surge de uma ideia ideologicamente de esquerda como é que olha neste momento para deixa-me só concluir a questão como é que olha neste momento para o facto de a direita aliás de a extrema direita estar a conseguir terreno em Portugal e noutros países agora neste momento bem o 25 de abril vem num momento portanto em que as pessoas começavam a pensar politicamente não é por acaso eu falei no Humberto Delgado que é uma marca histórica não há dúvida avivou as pessoas animou-as inspirou-as uma sociedade não é? é verdade ele investiu muito na vivência do povo português e na liberdade do povo português porque a frase dele que ficou ficou marcada na pedra foi essa quando os jornalistas lhe perguntaram o que é que o senhor fazia se ganhasse as eleições em relação ao professor Salazar e ele disse obviamente de mito bem isto foi uma bomba isto foi uma bomba obviamente de mito ainda hoje é relembrado foi a grande prazo dele porque ninguém pensava em mudar o Salazar ninguém nem se punha o problema não estávamos à espera é que ele morresse a oposição nós tínhamos um movimento da oposição democrática mode e em que estavam indivíduos do Partido Comunista anarquistas democratas republicanos portanto era uma amálgama destas diversas origens políticas e portanto o Salazar ficou doido porque mesmo roubado o Humberto Delgado atinge os 25% na votação foi a voto esse ir a votos custou-lhe a vida exato porque a ordem bem fria mate-se e eles mataram a trair-no ali a armadilha da fronteira e mataram-no na fronteira com a Espanha portanto mas foi uma luz uma luz brilhante não é? mas agora passaram 50 anos agora portanto viéramos que os partidos estão a ganhar terreno como é que é onde é o país? viéramos partidos com o MFA o PREC sim, sim não é? com o PREC apareceram os partidos os mais moderados com com os indivíduos do Porto tanto que era mais Sá Carneiro o Porto era Sá Carneiro o Sá Carneiro é um homem que aparece não só depois do 25º eu eu estava eu despechava processos de ordens dos advogados na na delegação do Porto e ao passar para a sala em que eu despechava ouvi um tipo a falar um tipo não muito alto mas impertigado impertigado o senhor da sua palavra convencido era o Sá Carneiro e eu parei para o líder e eu digo assim este tipo sabe pensar e sabe falar sim senhor fiquei contente não é? naturalmente num país que não pensava fiquei contente fiquei contente eu não era daquela linha a malta do Porto dividia-se portanto era o Coelho dos Santos o Santo Silva pai daquele Santo Silva que foi presidente da Goubenquian sim que foi secretário de Estado no tempo dos Salgadozinhos sim eu sei que é é esse era pai desse o Santo Silva era um homem muito interessante corajoso e o Coelho dos Santos também e o João Correia eram tudo indivíduos que foram para o PSD realmente eu tenho é com gosto que eu digo ah o senhor não me dizia o o o o presidente que foi presidente do PSD do PPD na altura o o o o o o o o o ele começou o discurso da posse por dizer eu vou governar para os portugueses sou primeiro ministro dos portugueses acabou o o português portanto ele teve esta noção de que é preciso trabalhar para os portugueses e para Portugal não há cá partidirites isto foi uma coisa formidável se permite até suspendeu a presidência do partido então substituiu o médico Carlos Vazedo contra o primeiro ministro deixou a presidência do partido suspendeu o presidência do partido contra o primeiro ministro mas a questão se dá para concluir passar a palavra à sindicativer é só para acabar porque a pergunta foi eu quero saber se o soltório está preocupado com esta ascendência da extrema direita é que eu não respondi é isso que eu quero saber esse tema é um tema fundamental que eu não vejo estudado mas faz lembrar um pouco aquilo que eu disse à bocada da República de Weimar toda a gente se desconcentrou então eram gueros eram incêndios eram manifestações enfim era o rebuliço constante e nós agora estamos a passar por um período digamos em que a União Europeia já passa embora este grande pedaço de dinheiro que veio para Portugal mas está a acabar eu disse na altura disse na altura ao Mário Soares porque o Mário Soares cria muito a União Europeia para quê? para sustentar para entrar na moeda única que foi prejudicial para Portugal a moeda única a razão que eles encontraram foi foi mal porque não podia ser 200 escudos um euro não pode ser 200 escudos podia ser 100 escudos é que hoje quer dizer nós começamos a fazer quantas 5 euros são 1.000 escudos exatamente mas 5 euros não é nada não há nada a 5 euros a não ser o euro o euro vale menos que 5 euros mas mas o 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 para que isto não voltasse para trás para que isto não voltasse para trás e e então a a União Europeia na altura cera funcionava como um garante da democracia o que era muito caro ao Mário Soares, era a ideia da democracia, republicana, quer dizer, porque há uma distinção, nós agora já não somos republicanos, quer dizer, já não se põe a questão da república. De maneira que o Mário Soares apressou e insistiu com o Guilibrante e com a França ao Mário Soares, que lhe deram total apoio e a CIA admiteu no conceito dessas nações europeias. Exato, mas agora eu gosto de avançar um pouquinho essa parte. Ah, e portanto agora, agora quem está a passar, é muito importante. É, isso que eu quero que você me responda, que depois podemos falar com o Guilibrante. E vou responder porque é importante que se discute a isso. Isto mostra que a direita está a avançar baseada numa política construída com análise política. É verdadeiro este avanço da direita? Não. Não é, não é, e eu acho que a força da gravidade que vem da UE é superior a estes fogajos da direita, que são representantes do desespero das guerras, do desespero dos salários, a imigração em força, todos, 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 como diz o Papa, vem todos para a Europa e a França começou a sofrer mais dinheiro que os outros, com os argelinos, com os indivíduos da zona árabe. Exato. Não são só palestinos, são mais, mas a Alemanha com os turcos, está cheia de turcos. Mas a Alemanha tem um poder de assimilação que nós não temos. Nós vamos oferecer o quê? A nossa resposta a essa pergunta foi, eles contribuíam com mil e tal milhões para os fundos sociais, da Caixa da Caixa, a que resposta? Mil e tal milhões que a desejaram aqui as imigrantes. E o que é que lhe levaram? E o transbordo das linhas corretas, sossegadas? Temos que passar a... Não, é que Portugal, não, é que falou, é só para aproveitar uma deixa. do José Eduardo. Falou em participar. Isso é a chave. É o árbitro de Sésamo. É porque as eleições pós-portugueses são. Votar. A noção, que eu não sei, é direito de voto. E depois, além do direito de voto, eu acabo de ir lá. Tem que ser, temos que acabar porque já passámos muito o tempo. Eu acabo de ir lá. Não, só queria falar em duas coisas. Sim, mas sim. É porque temos que fechar isto. Sim, senhor. É, o 25 de Abril teve, mais direito ou menos direito, teve um papel essencial nas aldeias, nas autarquias, e isto é fundamental. E na mulher? A mulher mandou sempre. As mulheres mandaram sempre. como aquela história que se conta do Padre Francisco, que criou o José Castanhas. A mulher passou, olha, a comerciar. Não podia comerciar. Tinha de ter a anuência do marido. Não podia votar. Não podia viajar, sem autorização. Não podia viajar. Só com autorização do marido. A mulher sempre mandou e sempre comandou. Mas era demais. Era humilhante para a mulher. Portanto, o 25 de Abril trouxe essa bandeira. Foi. Foi muito importante. Pronto. E só queria aproveitar uma coisa. Temos que fechar. Sim, senhor. É só dizer isto. Queria enviar muito obrigado aos participantes. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Nós é que agradecemos. Mas... Tenho salas muito bonitas para contar. Aos familiares do Dr. José Salpeio. Muito bom. Estamos aqui muito à vontade. Por vossa causa. Muito bom. Por vossa causa. Por vossa causa. E são pessoas interessantíssimas. Quero dar-vos parabéns a todos. Porque realmente é bom que continuem. Porque o participar, que falou. A democracia é participar. Não é votar. Eu posso votar num ditador. Mas, vamos ver. As pessoas na Rússia votam. E ele tem 80%. 80%. Mas isso não é nada. Temos que fechar. Sim, senhor. É só para dizer tanto isto. Quero agradecer-lhes muito. Nós é que agradecemos. Foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. E a mim, cabe-me despedir até um próximo programa. Sem antes, claro, deixar de voltar a agradecer a Presidente do Jornalovei e do Joaquim Morbosa. E, naturalmente, do Sr. Dr. Cunha Coelho. Como eu já lhe disse, foi um grande prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigado pela sua... Obrigado, eu.